Ainda nesse tema de que o professor deve ser o exemplo também dessa conscientização, Paulo Freire diz o seguinte. Que podem pensar alunos sérios de um professor que, há dois semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber do professor para o aluno. Vamos analisar. O que os alunos podem pensar de um professor que falava com ardor sobre a necessidade da luta pela autonomia das classes populares? Vamos parar aqui. O que um professor está fazendo em sala de aula falando sobre a necessidade de luta das classes populares? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte. Esse professor, dizendo que nada mudou, agora faz o discurso pragmático contra os sonhos e pratica a transferência de saber. E agora está ensinando. Quer dizer, ele está criticando o professor que resolveu parar de falar de política e ensinar.